Um final de semana totalmente voltado ao basquete feminino. Assim ocorreu em Santo André nos dias 8 e 9 de abril. No sábado, várias reuniões e a reeleição de Ricardo Molina, a presidência da Liga de Basquete Feminino por unanimidade. Nós temos cada vez mais crescimento para as equipes. E algumas coisas nós estamos introduzindo na LBF. Por exemplo, o trabalho de inclusão social através do esporte, que nós chamamos de projeto social, vai ser regulamento. As equipes vão ter que se preocupar com isso. Não somente com a competição, mas com a inclusão de projeto social. Nós estamos querendo implantar, nós vamos implantar um percentual que sempre que tiver de recurso da Liga, serão direcionados para os clubes. Muito proveitoso está sendo o fim de semana, o planejamento, a eleição que foi hoje pela manhã. A apresentação do planejamento, até frisei com o presidente e a minha satisfação de que foi apresentado o planejamento do ano passado e colocado o que foi feito. E para nossa surpresa, 90 e poucos por cento do que a gente apresentou no planejamento no fim do ano, a gente cumpriu. E agora estamos apresentando o planejamento 2019 e 2020. Estamos muito felizes e empolgados para esses próximos dois anos de Liga. Já no domingo, o jogo das estrelas entre a seleção da LBF e da Liga Argentina foi vencido pelas hermanas. Além disso, ocorreu o torneio de habilidades, o torneio de três pontos e houve o inédito campeonato de enterradas que mexeu com o público no ginásio municipal Pedro de la Antônia. Então, vamos lá.